Sucesso, pavado novo! Vai na fina, relibra! Quero desejar parabéns a Ítalo de Natal Parabéns, meu lindo, Deus te abençoe Eu não quero te prender, diga onde você vai, amor E que fina, oh, que fina Eu fiz tudo por você, você vem Joga lá em cima! Agora quando eu passo, você quer me dar um beijo Dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá, negão, mas sou mulher e não sou mais menina Agora quando eu passo, você quer me dar um beijo Sai pra lá, negão, mas sou mulher e não sou mais menina Agora tua gatinha, você quer me conquistar Mas eu tô no fundo e você passou da hora E que fina, oh, que fina, oh, que fina, oh, que fina Da Gora! 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 Obrigado.